Vamos ler a Bíblia, Jeremias, capítulo 31, a partir do versículo 15. Jeremias, capítulo 31, a partir do versículo 15, eu vou ler. Deve ser difícil procurar Jeremias, porque vocês não procuraram muito, né? Está mais na parte do final do Antigo Testamento. Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Bem ouvi que Efraim se queixava, se queixava dizendo, castigaste-me e fui castigado como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me, depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim, meu precioso filho, filho das minhas delícias? Pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes ternamente me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Ponte Marcos, finca postes que te guiem. Presta atenção na vereda do caminho por onde passaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde, porque o Senhor criou coisa nova na terra. A mulher infiel virá requestar um homem. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu lhe restaurar a sorte. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó santo monte. Nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que pastoreiam os rebanhos. Porque satisfiz a alma cansada e saciei a toda alma desfalecida. Nisto despertei e olhei, e o meu sono fora doce para mim. Eis que vem dia, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e de animais. Como velei sobre eles para arrancar, para derribar, para subverter, para destruir, para afligir. Assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias, já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes ou os dentes se embotarão. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhas inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Nós lemos até aqui. Pregando o Evangelho, eu fico muito agradecida porque, fazendo o IYF, os jovens são transformados. Agora também, vocês já devem saber bastante sobre o Andy, porque eu falei bastante sobre ele. E, às vezes, eu ligo para o Andy. Por causa desse jovem, a IYF se iniciou. Agora ele já se casou, se tornou pai de filhos. Esse jovem, ele estava vendendo droga, estava andando na escola e estava andando armado. E a mãe dele veio para mim e pediu três vezes para que eu ajudasse o filho dela. Mas, naquele tempo, eu estava vivendo na Coreia e a mãe dele estava lá nos Estados Unidos, em Los Angeles. Mas eu não tinha como ajudar. Como é que eu vou poder ajudar? Essa irmã veio chorando até mim. O senhor poderia levar o Andy para a Coreia? Eu falei, sim, eu trouxe ele. E ele veio para a Coreia e ele recebeu a salvação. Ele foi completamente transformado. Na Bíblia, quando a gente vê essa palavra de Jeremias, que nós lemos hoje, está escrito que na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Antigamente, Moisés, na época de Moisés, Deus deu os dez mandamentos escrito numa tábua de pedra. E surgindo no nosso coração a lascivia, a gente cometia pecado e, quando surgia ódio, a gente ficava com ódio da outra pessoa. A gente estava muito distante daquelas tábuas de pedra. Mas Deus falou o quê? Que ele, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Deus vai escrever a sua lei no nosso coração. Às vezes, raramente eu converso com o Andy, pelo telefone. No coração do Andy, que coração que ele tem? Andando armado, vendendo drogas na escola. A mãe descobriu a arma no bolso dele e ela ficou com muito medo na mala dele, né? Andy, você não pode deixar de viver assim? Mãe, não faz isso! Eu também não estou vivendo assim porque eu quero viver. Eu também tenho vontade de morrer dez vezes por dia, mas eu não consigo fazer o que eu quero, mãe. Então, drogados, alcoólatras. Essas pessoas viciadas, não devem ser muitas delas que querem fazer o que fazem. Mas, quando eu leio a Bíblia, eu fico muito agradecida diante de Deus. Porque hoje em dia, tem muitas igrejas evangélicas que os pastores mandam, faz isso, faz aquilo, não faz isso, não pode fazer. A gente escuta muito dessas coisas. Não precisa mais dar esse tipo de pregação, por quê? Porque as pessoas, no mínimo, já sabem o que devem e o que não devem fazer. Os drogados não se drogam porque querem se drogar. Eu tenho que parar de me drogar. Eu tenho que parar. As pessoas que jogam jogo de aposta, não jogam jogo de aposta porque querem jogar. As pessoas que estão viciadas nos jogos, elas se esforçam para não jogar mais. Elas tentam, elas se decidem, mas não conseguem. A maioria das pessoas vivem dessa forma. Mas, o que na Bíblia está escrito? Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes escreverei. Dentro do nosso coração, Deus, ele queria escrever uma nova lei. O estudante Andy, quando ele me liga, às vezes, ele fala, pastor, agora, tenho momentos difíceis, tenho também problemas com mas, quando eu me lembro daquela época, me cria uma força. Pastor, eu vim para a Coreia e foi muito difícil eu viver aqui. Naquele tempo, não tinha nem cadeira, a gente sentava no chão, era muito difícil para mim. naquele tempo, depois que o Andy foi embora, os estudantes vieram me procurar de novo. Primeiro, 28, depois 58, depois 123. Foi assim que, pouco a pouco, o número de estudantes foi aumentando. então, foi em 1997, 1998, foi mais ou menos nessa época. Na verdade, a gente não tinha nada. A gente comprou só uma mesa de pingue-pongue e eu fiquei, eu fiquei, assim, assustado com aquilo, né? Esses estudantes, recebendo perdão do pecado, eles dizem, pastor, eu não consigo me esquecer daquela época. Eu fiquei tão feliz. Eu fiquei tão contente. Então, a felicidade do coração deles, só de pensar nisso, eles expulsaram aqueles corações tenebrosos, né? escuros e somente ficaram felizes. Pastor, eu gostaria de voltar para aquela época. Pastor, agora nós vivemos melhor, mas... Os estudantes, eles reclamaram tanto para mim que a gente não dava cadeira para eles sentarem. Não tinha como comprar, não tinha nem como criar cadeira, porque a gente não tinha condições financeiras. Aí eu falei, né? Olha, os coreanos, sabe qual a diferença dos americanos? É porque os coreanos viveram sentados no chão. Quando o nosso país fez a Guerra da Coreia, muitos americanos morreram. Os coreanos, porque sentam no chão, eles têm esse costume bem fácil de levantar e sentar, levantar e sentar no chão. Então, aí eles já eram muito fáceis se agachar no chão e atirar. Mas para os americanos, eles atiram muito alto, assim, meio que sentados, então eles morreram bastante. Então, eles não falavam mais nada. Mas quando eu falava para eles irem tomar café da manhã, não tinha ninguém, estava todo mundo no portal fumando. Eram esses jovens. Mas esses jovens se encontraram com Jesus Cristo. Receberam o perdão do pecado. O amor de Jesus Cristo entrou no coração deles. Até por um ser humano como eu, Jesus Cristo derramou o seu sangue. Ai, Jesus, o Senhor deve ter sofrido na cruz. Se não fosse assim, eu não teria cometido pecado. Mas se eu soubesse disso, eu não teria cometido tanto pecado. Mas eu só cometi pecado. Esses jovens pareciam anjos diante dos meus olhos. Dessa vez, eu fui para a Suazlândia e eu me encontrei com o rei. Na verdade, quinta-feira era para eu ter um encontro com ele. Mas lá no palácio, eles trocaram para quinta-feira às cinco horas da tarde. Mas... não deu certo. E eles transferiram para as oito horas da noite. E também não deu certo. No dia seguinte, às cinco e meia da madrugada, eu fui. o Senhor rei estava com os funcionários que foi para o exterior e ele ia voltar às oito. Mas como ele... Eu estava às cinco e meia ali, mas o rei ia chegar às oito. Mas ele queria fazer com que aqueles trabalhadores do palácio escutassem essa palavra. E porque ele ia chegar às oito horas da manhã, ele estava muito cansado e não ia dar para pregar para ele. Aí, eles marcaram no dia seguinte às cinco e meia da madrugada. Aonde? Lá na sala dos funcionários do palácio. E no dia seguinte, o funcionário... Ele não pôde aparecer de novo, o primeiro-ministro. ele estava cansado e indo lá para a mãe do rei. Ele queria que a mãe dele escutasse o que um coreano tinha a falar para ele, para ela. Porque agora ia ser decisivo a doação de terrenos. e aí ele colocou o ministro da educação, colocou o secretário dele. Então, tinha umas sete pessoas, os nossos responsáveis também. Estava todo mundo ali presente. Então, tem o assento do rei, tem o assento do primeiro-ministro, tem o meu assento do meu tradutor, o pastor Paco Paulo Godo, e atrás tem os servos. E porque somente nós somos estrangeiros, só nós sentamos na cadeira e o resto ficou tudo ajoelhado diante do rei. E o restante entrava diante do rei todos engatinhando. Então, resumindo, eles decidiram dar terra para a UIF. O rei, ele já organizou tudo isso. E eu preguei a palavra. o rei, depois que ele recebeu o perdão do pecado, depois que ele nasceu de novo, recebendo o perdão do pecado, então, depois disso, o primeiro encontro durou 40 minutos e a gente conversa, se cumprimenta, já passam 10 minutos, e quando a gente vai para a sala do rei, a gente tem que cumprir exatamente o horário. E depois que eu preguei 30 minutos, chegou a hora de eu sair da sala e eu parei de pregar. e o rei, ele estava escutando a minha pregação e quando eu parei, ele ficou olhando para mim por um longo tempo, mas eu parei porque o tempo tinha acabado, mas ele falou, prega mais um pouco. O rei é diferente de presidente, porque eu tenho que seguir as ordens do rei, é verdade, por 30 minutos, por mais 30 minutos eu preguei a palavra para ele e ele pediu, prega mais um pouco e eu preguei mais 30 minutos e eu preguei por uma hora e meia para ele. E o rei, ele estava olhando para mim, quase perfurando a minha cara, porque o olho dele estava bem fixado em mim. Eu fiquei até com medo, eu falava assim, desviando o olhar. Eu preguei por uma hora e meia e depois o rei falou, pastor, nós queremos te dar um terreno, construa o centro dos jovens, eu vou te dar o quanto terreno o senhor precisar, construa uma grande igreja, pastor, construa sua casa aqui e venha viver aqui. Quando vier para cá, não durma no hotel, durma na sua casa. Todas as nossas, todos os nossos dormitórios eram da realeza, né, essa vez que a gente dormiu. era a sala da rainha, não sei se era cama tamanho queen, né, ou se era o quarto de rainha. Enquanto eu preguei a palavra, ele ficou muito emocionado. E o rei falou para mim, pastor, o senhor é da minha família, o senhor é meu parente, pastor, venha quando o senhor quiser, eu sempre vou te receber. Ele se encontrou com muitas pessoas, presidente, até o presidente quando recebe salvação é transformado dentro do coração dele, embora no coração dele tenha muitas coisas escritas, porque enquanto ele viveu foram escritas, mas na mente lhes imprimerei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, está escrito na bíblia, Deus dentro do coração do rei, Deus escreveu a lei de Deus, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre, perdoarei os seus pecados e as suas iniquidades para sempre, diz o senhor. As pessoas que têm isso inscrito em seus corações, mesmo querendo ser mudadas como as pessoas do mundo tentam, elas não conseguem, mas também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. As pessoas que têm isso gravado em seus corações, independente de quem seja, de ser rei ou de ser servo, de ser soldado, lavrador, não vivem mais por si mesmo, mas porque isso está gravado no seu coração, porque isso é precioso, cada vez que escuta isso, mais agradável do que qualquer música do mundo, qualquer palavra do mundo, isso me dá paz, Deus me dá sua esperança, eu posso ter uma grande alegria, que isso me traz, as coisas que eu falo, a forma que eu ajo, a minha vida somente pode ser transformada. Os ministros, eles estavam sentados, estavam ali sentados, no chão, e eles colocaram uma cadeira também para mim, para o tradutor, o rei estava sentado no trono, ele embora seja um rei que governe a sua Zilândia, mas o rei olhou para mim e falou que eu sou família dele, pastor, nós somos de uma família só, então o senhor venha quando o senhor quiser vir, embora tenham muitas pessoas, então porque no coração dele eu sou muito grande, ele queria fazer com que a mãe dele escutasse o que eu tinha para falar, então eu fiquei chateada, mas não podia falar, o ancião Han foi dessa vez, ele também se tornou uma família, lá na Etiópia essa vez, os ministros vieram para Coreia e receberam o tratamento com o ancião Han e melhoraram bastante, e essa vez a gente levou ele lá para África e eles pediram para fazer uns exames, lá na sala do presidente, eles nos chamaram, a gente não sabia nem o que que era, então, a gente não sabia, mas a outra vez, quando a gente for lá na Etiópia para o primeiro-ministro, ele tem algum problema, e ele falou, o primeiro-ministro falou, eu tenho um amigo que está com problema na Alemanha, mas ele que está com problema e agora ele está na Alemanha, então, por isso, ele não pode estar aqui, a próxima vez a gente vai encontrar, e aí a gente deu um presente para ele, a gente deu um presente de ginseng, mas o rei, quando escutou o que o ancião Han falou, ele, é verdade, esse seu exame? E aí ele tirou uma foto o ancião Han ficou tão feliz com isso, e aí ele estava falando, e o ancião Han deu um remédio, falou que tem um método de curar aquela doença que ele tem, e falou que podia dar um medicamento para ele, ele ficou muito feliz, nossa, a gente virou toda uma família, ele nem pensa, se alguém, se a gente quer fazer um atentado contra ele, nada disso, sabe que eu fico muito agradecido dentre as pessoas que receberam salvação, não todas, todos os dias as pessoas mudam, algumas pessoas acabam me perseguindo, falando mentira, que eu fiz lavagem de dinheiro, ah é, pode acontecer, porque ninguém é igual, todo mundo é diferente, mas quando a gente entra naquele coração, coração, o que tem dentro daquele coração, tem uma mensagem de amor que Jesus Cristo inscreveu no nosso coração, por muito tempo, aquela angústia, aquele medo que eu senti por muito tempo no meu coração, aquele pecado que ficou me condenando por tanto tempo, pela graça de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo, foi lavado limpidamente, eu recebi o perdão do pecado, hoje de manhã, o idoso que testemunhou hoje também, foi assim, ele recebeu o perdão do pecado, e sabe o que é incrível também? Aquele amor que me deu o perdão dos pecados, eu tenho vários corações dentro de mim, eu tenho vontade de comer, vontade de nadar, vontade de dormir, tem vários pensamentos dentro do meu coração, mas não existe coração maior do que o amor de Jesus, esse coração de amor de Jesus arrasta todos os outros corações, junta todo o meu coração e conduz meu coração para seguir diante de Jesus Cristo. Por isso, quando a gente lê o Antigo Testamento, lembre-se, lembre-se do dia em que vocês saíram do Egito, na Páscoa foi pego a ovelha, o cordeiro, lembre-se desse cordeiro, quando o sol se pôr, quatro dias antes, junta essas ovelhas, deixa essa ovelha e à noite, quando o sol se pôr, pega essa ovelha, pega esse sangue, passa nas vergas e na ombreira das portas e também coloca, pega essa ovelha, coloca assa essa ovelha, assa com ervas amargas e coma. E aí sim, eles com o cajado na mão, eles louvavam e comiam no dia da Páscoa. Por quê? No dia em que havia maldição, eles dentro da casa estavam vivendo uma vida abençoada. Esse é o motivo de sempre se lembrar do dia da Páscoa, o dia que eu recebi o dia que eu pude receber a salvação. O dia que eu recebi perdão do pecado. O dia que eu me libertei do pecado. Jesus Cristo entrando no meu coração, ele lavou os meus pecados esse dia. satanás, ele dá preocupação, medo, angústia do nosso coração. Então, ele tapa aquela gratidão, felicidade que a gente sente no coração por Jesus. e porque não tem um condutor no meu coração e assim a gente acaba caindo na cobiça, na ambição, no dinheiro, nas trevas. Por isso, Deus não roubar, não terarás, não matarás, não roubarás, não cobiçarás. Deus escreveu nas tábuas de pedras. Mas, a tábua de pedra é muito distante do meu coração. E aquelas letras que estavam na tábua de pedra fez apagar, faz a gente ser falho para não conseguir parar de mentir, eu não consigo parar de adulterar, eu não consigo parar de cobiçar, eu não consigo, eu sei que eu não posso, mas aquelas palavras da tábua de pedra estavam tão distantes de mim que estavam tão distantes do povo de Israel que eles somente podiam cair no pecado. Em Jeremias, capítulo 31, o que Deus falou? Na mente eles imprimirem, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente eles imprimirem as minhas leis. Quando eu olho para o meu coração, no centro do meu coração, eu fui lavado pelo sangue de Jesus Cristo da cruz. Essa verdade está no meio do teu coração. Quando Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz, acabou ali o meu pecado. Naquele tempo eu fui liberto do pecado, eu fiquei feliz feliz, com essa felicidade, Deus escreveu isso dentro do meu coração. Hoje, independente de quem seja, as pessoas que receberam o perdão dos pecados pelo sangue de Jesus Cristo, no coração dessa pessoa, tem uma palavra exata que está escrita no seu coração. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Diz o Senhor. O Senhor falou que não vai mais se lembrar dos meus pecados. Ele falou que ia lavar os meus pecados. Ele prometeu que nunca mais se lembrará dos meus pecados. Esse dia feliz esse dia em que meus pecados foram perdoados. Quando eu penso nisso, isso preenche o nosso coração e quando isso surge dentro do meu coração, dentro do meu coração, eu posso vencer a lascivia. Quando a vontade de Jesus Cristo está estabelecida no meu coração, o coração de ódio, o coração de jogo de aposta, o jogo de, o coração de se drogar, o coração de cobiça pelo mundo, pode ser vencido. Ah, eu não posso pecar. Ah, eu não posso roubar. Eu fui para o presídio e, por mais de dez anos, eu eduquei os presidiários. E eu não é porque, não é por um outro motivo, né, mas eu preguei o evangelho para eles e houve muitos presidiários e aqueles assassinos, eu pude ver sendo transformados dentro de Jesus Cristo. Eu pude ver aqueles assassinos derramando lágrimas. Eu vi aqueles assassinos ficando muito felizes. No coração deles, aquele pecado que jamais ninguém podia lavar. Jesus Cristo falou o quê? Pois perdoarei as suas iniquidades, seus pecados jamais me lembrarem. Eu li um livro de por que chamam a nossa igreja de herege. Quando eu li esse livro, eu fiquei muito triste. Porque, dentro dessa reportagem, o que que eles escreveram? Hoje em dia, as igrejas evangélicas, eles confessam que as igrejas evangélicas não estão conseguindo conduzir as pessoas para a salvação, para o perdão do pecado. E se a gente fala exatamente sobre o perdão do pecado, então as pessoas têm que nos escutar. Ah, porque ah, eles não se arrependem, ah, não conferem. Eles falam sobre essas coisas e também falam ah, que faz as pessoas ficarem loucas dentro da igreja. A gente fala que as pessoas têm que ofertar. para a gente para a gente não saber quem é oferta, as pessoas não colocam o nome, não é verdade? Então, a gente não precisa saber, a gente não quer saber quem oferta ou quem não oferta, a gente não quer identificar as pessoas, mas o que é importante? hoje em dia, muitas igrejas na Coreia não sabem exatamente como receber o perdão do pecado e lavar esses pecados. Isso é um fato. Embora as pessoas frequentem a igreja, mas não conseguem se libertar do pecado. Muitas igrejas, muitas pessoas vêm de outras igrejas, ah, eu não recebi salvação. Não, irmão, vem, vem para a igreja, só você vir para a igreja, você acredita em Jesus, então você recebeu salvação. As pessoas falam assim, então, os irmãos, eles vão para a igreja, mas não tem nenhuma prova que foram salvos. Ah, é só acreditar, isso é salvação. Nas outras igrejas, eles falam assim, muitas pessoas diante da morte ficam morrendo de medo. Um ancião, quando ele estava morrendo, ele estava morrendo no final, falou que ele xingou, e ele falou, eu servei a igreja a vida inteira, e é isso que é assim, é assim que acaba, e ele morreu xingando, amaldiçoando. Como nós recebemos perdão do pecado? Como podemos nos libertar do pecado? Como nosso pecado pode ser lavado? Então, as pessoas dizem como o John Wesley, se nós confessarmos o nosso pecado, ele é rico em perdoar. Mas se você ver cuidadosamente a Bíblia, não é você confessando o seu pecado que você recebe o perdão do pecado, mas é você acreditando no sangue de Jesus Cristo que o seu pecado é perdoado. Mas o problema é qual? Que as pessoas pensam que é confessando. mesmo que você confesse, se você não acredita no sangue, não adianta nada. Mas por causa dessas coisas, pela preciosa graça de Deus, como o sangue de Jesus Cristo derramado foi, lavou meu sangue, como o nosso pecado se tornou tão branco quanto a deve, quando o nosso pecado foi lavado, como Jesus Cristo não vai mais se lembrar dos nossos pecados? Está escrito detalhadamente isso dentro da Bíblia. A mulher surpreendida em adultério ela foi pega no adultério, ela tinha que ser apedrejada. No começo o coração dela estava cheio de lascívia e quando ela ia ser apedrejada ela somente tinha medo da morte, mas Jesus Cristo estava com ela naquele momento e Jesus Cristo escreveu uma nova palavra dentro do coração daquela mulher. Uma palavra que pôde apagar a lascívia do coração dela, que pôde apagar o medo do coração dela e quando ela estava diante de Jesus Cristo depois que ela partiu de Jesus Cristo ela pôde ter uma gratidão que ela jamais sentiu, ela pôde ter uma gratidão que ela jamais sentiu, ela pôde sentir uma felicidade que ela jamais sentiu na vida. Jesus Cristo escreveu no chão, mas na verdade no coração dessa mulher todas as pessoas queriam matá-la, mas Jesus Cristo me salvou, Jesus Cristo me salvou, se não fosse Jesus Cristo eu teria morrido apedrejada, Jesus Cristo realmente me ama, Jesus Cristo ele me libertou do pecado, Jesus Cristo falou que não vai me condenar. Aquelas novas palavras Jesus Cristo escreveu no coração dessa mulher e assim também Jesus Cristo escreveu no nosso coração, quando a gente sofre, quando as pessoas nos perseguem, quando a gente tem dificuldade, a cada momento assim, Deus nos dá uma felicidade, um amor, quando a gente pensa nisso é tão gratificante que não tem nem como expressar, por isso, por esse amor você pode vencer a lascivia, pelo amor você pode vencer a tentação, pelo amor você pode vencer a cobiça do mundo, pode vencer todas as coisas desse mundo e ele preencheu o nosso coração e escreveu essa nova lei dentro do nosso coração, não é verdade? Mas hoje em dia as pessoas frequentando a igreja, passando-se o dia, esse amor de Deus é grande, mas eu tenho essa ira, eu tenho essa injustiça, tristeza, sofrimento, quando tem essas coisas, então, se você tiver o amor de Jesus Cristo, esse amor pode vencer a tristeza e a angústia, mas eu fico preso dentro da minha vida e assim eu acabo me tornando desse cristão sem força, a força de um cristão é a palavra de Deus, a palavra de Deus é poder, e essa palavra está dentro do meu coração, mesmo cristão tendo dificuldade, mas o Senhor me amou, o Senhor derramou seu sangue por mim, o Senhor derramou seu sangue na cruz por mim, o meu pecado foi perdoado, quando você pensa nisso, realmente, esse amor é tão grande no seu coração e por causa desse amor, o Andy, assim como ele pode parar de se drogar, esse Andy falou o quê? Pastor, naquele tempo eu fiquei tão feliz, só de eu me lembrar daquele tempo, eu tenho vontade de voltar para aquele tempo, eu não consigo me esquecer daquele tempo, eu fiquei tão feliz, aquele jovem que era viciado em drogas, aquele rei da sua deslândia, todos eles receberam esse amor de Deus, esse amor da alegria, esse amor da força, esse amor da contentação, e esse amor faz vencer o pecado, Satanás e a tentação, não é a minha decisão e eu me esforçar que vou vencer o pecado, dentro do presídio eu me encontrei com muitas pessoas e quando eu me encontrava com essas pessoas a maioria delas estava em desesperança, dentro do presídio você não pode cometer pecado, porque lá dentro da prisão você vai poder usar droga ou vai poder roubar, não, então, eles lá, eles falam, tá, agora eu já estou, eu vou lavar minhas mãos e vou viver uma nova vida, mas aí eles saem e depois de um ano voltam, seis meses voltam e a pessoa apressada sai de manhã e volta à noite, é verdade, eles, dentro, porque estão presos dentro do presídio, não podem jogar o judio de aposta, não podem matar, não podem roubar, não podem adulterar dentro do presídio, então, eles pensam que foram transformados, então, eles falam, agora eu vou deixar minha vida passada para trás e vou viver uma nova vida, eles decidem essa nova vida, mas isso jamais pode fazer eles vencerem o pecado, o pastor Kim Gi-sung, ele estava no presídio e ele recebeu a salvação, ele leu o livro do perdão, o segredo do perdão dos pecados, como eu nasci de novo e recebeu a salvação, no começo, ele pensou, nossa, eu vivi como um tolo, por 17 anos ele ficou na prisão e um mês antes de sair, ele escreveu uma carta para o pai, pai, tal dia de tal mês eu vou sair da prisão, esse filho malvado vai sair da prisão e vai sair para te cumprimentar, e aí, ele ia mandar uma carta para os amigos, olha, tal dia eu vou sair da prisão e então vamos nos encontrar, tal dia eu vou sair da prisão e ele só estava esperando por esse dia, mas Deus deu um pensamento para ele, então, dentro do presídio tem aqueles líderes evangélicos, embora sejam presidiários, e eles parecem, esses líderes religiosos, eles parecem anjos, mas ele pensou como todos eles, aqueles líderes, eles parecem anjos, mas todos eles acabam voltando, e Deus deu uma sabedoria, então, eu vou sair da prisão e não vou, mas cometer pecado, mas o problema é, eles saem da prisão e voltam cometendo pecado, por 17 anos viveu, ele viveu na prisão e ele saindo pensou o que? então, ele quase recebeu pena de morte, mas aí mudaram a pena dele para 17 anos, e ele pensou, e porque ele cometeu alguns crimes dentro do presídio, aumentou dois anos de prisão, e ele pensou, se esses líderes religiosos estão voltando para a prisão, eu também vou voltar, ele começou a pensar dessa forma três meses antes de sair, com certeza, eu também, se eu sair, eu vou acabar voltando, e eu vou viver a minha vida inteira dentro do presídio, muitas pessoas dentro do presídio, eles saíram pensando, agora eu vou sair da prisão e não vou mais voltar, mas todos, a maioria voltam, ele não pensou, na outra pessoa, mas o Espírito Santo deu um pensamento para ele, eu também vou acabar voltando para a prisão, deu essa sabedoria para ele, por isso que ele não voltou mais para a prisão, ele pensou, como é que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, então, não é porque você se decide que você não volta mais para a prisão, mas ele pensou, eu também vou acabar voltando para a prisão, então, eu vou ter que acabar minha vida dentro de uma prisão, ele teve medo, ele ficou triste, o que que eu faço, o que que eu faço, e ele pensou, e aí um dia, por mais que eu me esforce pela minha força, não dá, o pastor Oxuparque que me conduziu pela fé, ele que escreveu aquele livro, eu vou pedir um favor para ele, ele escreveu uma carta para mim, pastor, eu estou na prisão por assassinato, mas eu recebi o perdão do pecado, lendo o livro do segredo do perdão dos pecados, como eu nasci de novo, e quando eu sair da prisão, o senhor vai me ajudar, pastor? E aí ele escreveu uma carta novamente para o seu pai, pai, eu tal dia vou sair da prisão, pai, eu gostaria de lhe ver, mas quando eu vejo, eu acho que eu não vou conseguir sair da prisão e não voltar, então eu quero ficar junto com o pastor, pai, me perdoe, mas eu não posso ir para o senhor, quando eu tiver a oportunidade, eu irei vê-lo, o pai estava morrendo de saudade dele, ele também estava morrendo de saudade do pai, um filho que por 17 anos não pôde ir vê-lo, a mãe foi visitado na prisão, mas o pai não foi, e o pai mandou uma carta, sim, tudo bem, se for assim, você não precisa vir mais, que você se torne uma grande pessoa, e ele veio me procurar na minha igreja, e tinha um pequeno quarto na igreja, e eu dei esse quarto para ele, por um ano, eu deixei ele à vontade, e ele somente escutava a palavra, ele, quando a gente escuta o testemunho que ele deu naquele tempo, por um ano, ele falou que foi muito feliz, eu estava em Tejón naquele tempo, a primeira coisa que ele fazia, ele começava limpando os banheiros de Tejón, e tirava todos os lixos, nossa, nossa, faz dez dias que eu estou aqui, e não voltei para prisão, ele estava tão feliz com isso, quando ele passou um ano ali, ele só estava contando, nossa, faz quantos dias que eu estou aqui, olha, faz um mês que eu não voltei para prisão, faz dois meses eu não voltei para prisão, diz que ele ficou muito feliz, ninguém mandou, mas aquele coração que estava escrito dentro de Jesus Cristo, que Jesus Cristo escreveu dentro dele, realmente antigamente ele vivia como um malandro, ficava brigando, matando, mas dentro do coração dele, Jesus Cristo escreveu, quando ele lia a Bíblia, ele leu novas palavras, por mais que ele vivesse sozinho num quarto, de manhã ele acordava, limpava os banheiros, escutava a palavra, e mesmo assim ele estava muito feliz, e depois o pai dele veio, procurou por ele, ele procurou pelo pai, foi cumprimentar o pai, e depois eu falei para ele entrar no seminário, e no dia em que ele acabou o seminário, como ele já tinha idade, a gente fez um casamento para ele, e a gente falou para a irmã, olha, ele era um assassino, mas ele não é mais assassino, ele já morreu e nasceu com uma nova criatura, e a irmã com grande alegria se casou com ele, e no dia do casamento toda a família veio, principalmente a irmã mais velha do pastor Kim, ele falou assim, vamos todo mundo bater palmas para o pastor, Oxo Parque, todo mundo, porque ele vivia de uma forma errada, e o pastor consertou a vida dele, no ano passado, ele mandou uma carta para todos os presídios da Coreia, eu sou esse tipo de pessoa, e eu queria fazer palestra, e um só presídio respondeu, e esse guarda falou assim, olha, quando a gente dá palestras aqui, todo mundo dorme, então, se você quiser, não tem problema, e aí ele ficou ali para dar palestra, pessoal, se vocês quiserem, quando vocês saírem daqui, vocês vão querer viver uma vida correta, sem cometer mais pecado, não é? Vocês se decidem para isso, mas deixem isso de lado, porque não adianta nada, todo mundo vai para o presídio e fala para as pessoas não cometerem mais crimes, mas ele falou o quê? Isso é vaidade, pessoal, não adianta nada, ninguém cochilou, por cinco horas ele palestrou, e aí o guarda, ele falou, é exatamente isso, a gente só manda eles pararem de cometer crime, e agora ele está tão ocupado indo para os presídios palestrar, o pastor King Song, ele é o corretor dos prisioneiros, as pessoas escutam o testemunho do pastor King Song, e os prisioneiros são transformados, por quê? Por 17 anos eu vivi aqui, eu também passei por vários limites da morte, mas, mesmo assim, essas dificuldades não trocaram o meu coração, somente Jesus Cristo que trocou o meu coração, ainda muitas pessoas, porque não sabem disso exatamente, se eu me decidir, eu vou conseguir mudar, sabe a força? força, força é o fraco ser arrastado pelo forte, por mais que você brigue, mas o forte vai acabar vencendo, por mais que você não queira jogar jogo de aposta, você vai acabar jogando, por mais que você não queira jogar videogame, você vai acabar jogando, ah, é a mesma coisa que você falar, ah, não, tá com malária, não posso ficar com febre, eu não posso ficar com febre, então é que você não vai ficar com febre, ah, eu tô com gripe, não posso tossir, posso tossir, não é que você vai deixar de tossir, mas uma força maior, é o amor de Jesus Cristo, não é nosso esforço, não é nossa decisão, mas é o coração de Jesus Cristo, quando flui pra dentro do nosso coração, dentro do coração de Jesus Cristo, dentro do, dentro da palavra de Jesus Cristo, todo pensamento mal, perde a força, porque todas as trevas vão embora, porque Jesus Cristo é luz, uma criança, tinha tanta vontade de comprar o sorvete, e ele abriu todas as gavetas do irmão, pra pegar uma moeda, mas aí ele viu uma foto de Jesus Cristo, aí ele não pôde roubar na frente de Jesus Cristo, ele pegou uma toalha e tapou o rosto de Jesus Cristo e roubou o cofrinho do irmão, como é que você vai fazer isso diante de Jesus Cristo, não é? Então, o que Jesus Cristo fala? Ele falou na Bíblia que eu sou a luz do mundo, o coração de lascívia, o coração de ódio, o coração de mentira, o coração de cobiça, ambição, todas essas coisas pertencem às trevas, e mesmo que seu coração esteja cheio disso, se no seu coração, o coração de Jesus estiver, no momento em que você receber o coração de Jesus, no momento em que você se lembrar de Jesus, você, então, esse pecado vai perder a força, por isso que nós podemos vencer o mundo, a cobiça, a lascívia ambição desse mundo. Dessa vez, eles, os, as pessoas que fazem o meu horário, né, eles fizeram, eles compraram uma passagem de avião, porque amanhã, desde de manhã, eu vou ter que ir para três países, eu vou tomar, eu vou comer e à noite eu vou pegar o avião, então, por três dias eu vou ficar no avião, então, é muito cansativo isso. Então, no terceiro dia, eu durmo num hotel, pela primeira vez eu senti que era tão confortável dormir num hotel, ontem à noite, eu dormi na minha casa, a minha filha, hoje ela vai vir dos Estados Unidos, e daí a gente ia para o aeroporto buscá-la às três horas da madrugada, três e meia ela chegou, e às quatro e dez o avião chegou e ela veio, né, eu estava com saudade da minha filha, pessoal, mesmo ficando velho, a filha, a gente tem saudade da filha, ela é bonita, né, eu ver os meus netos pelo iPad, isso é uma diversão para mim. E dormindo em casa, ontem eu dormi, e era mais ou menos umas três horas da madrugada que eu acordei, nossa, eu estava bem saudável, assim, bem confortável, e no avião, tem muitas vezes que eu passo dormindo do avião, viajando à noite, mas ficar três dias no avião foi bem cansativo para mim. Então, fora os dois dias que eu fui, voltei, e os outros três dias que eu tive que ficar visitando os locais, então, de manhã eu ia, me encontrava com a pessoa e pegava o avião à noite, e assim, então, dez pessoas foram comigo, e que que é caro, porque é 3.500 dólares a passagem, a mais cara foi 6.000 dólares, e quando é perto é 3.500 dólares. Então, o bom disso é que se só a gente viajar no avião, todo mundo só dorme, né? E aí, a gente alugou um avião, né, para a gente, e era um avião de 11 lugares, e a gente ia, viajava, e a gente viajou com esse avião por 3 lugares, e os anciãos também foram essa vez, eu não sei se eles que pagaram o avião não, fui eu que paguei, né, mas a coordenadoria que organizou tudo, e eu fiquei muito feliz, tive dificuldade, qual dificuldade? Lá no Zâmbia, então, tinha uma reunião das igrejas evangélicas, e eles falaram, né, ai, o pastor Parque que tem que pregar nessa reunião, o pastor Parque que tem que pregar, mas ali, dos líderes, a gente fez bastante CLEF lá na África, mas é diferente dessa nossa reunião, essa reunião dos líderes, e eles ficaram com medo, por quê? Depois que escutarem a pregação do pastor Oxo Parque, as pessoas vão perceber que a pregação da igreja deles está errada, né, então, isso é certo, é óbvio que vai acontecer isso. Ia ser muito bom se eles viessem uma vez escutar, mas aí não deu certo, aí depois, falou que o missionário da nossa igreja lá, ele chorou lá, e eu não podia nem brigar com ele, por quê? Ele queria tanto me estabelecer naquele lugar, porque eles pensam que se eu me encontrar com o presidente, tudo já está resolvido, mas não é assim, tem que depois ajudar, e aí falou que eles não me estabeleceram naquele lugar e o missionário chorou. Eu fui para Zimbábue e o presidente foi viajar e eu não pude me encontrar com ele. E lá tinham 300 líderes cristãos reunidos. Eu preguei muito para eles, né, um monte. Aí eu preguei por três horas para eles, eles ficaram muito felizes e no dia seguinte eu nem tinha combinado, mas 16 pessoas vieram me procurar, vieram fazer comunhão comigo, foi muito gratificante, se a gente não lê profundamente a Bíblia, o perdão do pecado, se a gente não confessar o nosso pecado, ele é rico em perdoar se a gente confessar o nosso pecado. Então, fora essa palavra, as pessoas só enxergam isso, tem muitas outras palavras que dizem que nosso pecado foi perdoado. Se você não confessar seu pecado, você não vai poder receber o pecado perdão do pecado. Então, as pessoas só querem saber essa teoria, como é que a gente vai confessar todos os nossos pecados? Se a gente cometer só dez pecados, a gente pode confessar, mas se a gente comete mil, dez mil pecados, como é que a gente vai confessar tudo isso? E dá para confessar vagamente? e se eu falar, Deus, me perdoe de todos esses pecados? Então, para quê? Não faz sentido, não é? Então, se a gente confessar o nosso pecado, ele é rico em perdoar. Mas, quando a gente vê antes, capítulo um, versículo sete, se a gente for para diante da luz, se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão com uns, com os outros. Mas, quer dizer que para fazer isso não é pelo nosso esforço. Para estar na luz de jeito nenhum é pelo nosso esforço. Não é pelo esforço. Como que é? É somente entrando a fé de Jesus Cristo no meu coração que vai me dar liberdade. Ah, mas eu confessei. Ah, eu confessei de novo, mas meu pecado foi lavado. Ah, eu estou confessando. Será que meu pecado está sendo lavado mesmo? Ah, eu não tenho certeza. Ah, todos os meus pecados. Ah, eu não tenho certeza se eu confessar assim, se eu falar todos os meus pecados. Então, é, confessar assim que vai ser perdoado. Então, eu querer fazer alguma coisa para ter o meu pecado perdoado, isso é errado. é somente por Jesus Cristo que meu pecado pode ser perdoado. Jesus Cristo é o salvador. Não é porque nós fazemos alguma coisa que nosso pecado é perdoado. Se a gente fazer alguma coisa e nosso pecado for perdoado, então a gente está desprezando o salvador. Efésios, capítulo 2, versículos 7, 8, está escrito o quê? porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, em Romanos 4, 4, está falando que ao que trabalha o salário não é considerado como como dívida. Então, e sim como favor. Então, somente olhando para o sangue de Jesus Cristo, que meu pecado foi perdoado, somente quando vem essa fé que eu fui perdoado do meu pecado. e para ter essa fé não é lendo um ou dois versículos, a gente vê pelo Antigo Testamento, Novo Testamento, como o nosso pecado pode ser lavado. Lendo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, eu te dou nome, como é que o sangue do cordeiro lavou o pecado, como é, por que que o sangue é passado pelos chifres do altar, como é que ele é queimado, como é que o pecado é lavado. Então, sabendo depois do perdão do pecado sobre essas palavras se torna tudo muito fácil, mas se eu souber só de um lado se torna muito difícil e não dá para entender. Mas o problema é que hoje em dia muitos pastores das igrejas não leem a Bíblia, porque não leem a Bíblia, não sabem profundamente a palavra, somente sabem alguns versículos. E, mais do que o verdadeiro coração de Deus, as pessoas têm o seu coração têm o seu pensamento, têm o apoio em si mesmo, porque depende de si mesmo e assim acabam pregando uma palavra extraviada e a palavra pura de Deus que tem que conduzir o meu coração. Entrando essa palavra, eu acredito nela e assim essa palavra é que vai me abençoar. já passou muito tempo, eu queria falar mais coisas, mas em Jeremias capítulo 31, daqui para frente eu vou falar um pouco mais sobre isso, antigamente, Deus, ele somente olhava para os judeus e não para os gentios. Então, os discípulos falaram para Jesus, quando é o tempo que vai acontecer isso? Não são vocês que têm que saber, mas isso daí é o Espírito Santo que tem que saber. Por quê? Até os confins da terra, desde Jerusalém, até os confins da terra vai ser pregado o arrependimento do perdão do pecado. Então, os gentios, eles são tratados como cachorros, Samaria, mas vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Então, embora fosse pregado o evangelho para todo Israel, mas não foi para os gentios. Em Atos capítulo 10, é que foi a primeira vez que pregou para os gentios, que foi o Cornélio. Então, muitas pessoas perseguiram a Pedro porque ele pregou para Cornélio, mas eles não sabiam até então disso, né? Em Lucas, Jesus Cristo falou assim, assim está escrito que até que seja cumprido o tempo dos gentios. Jesus Cristo veio e depois que Jesus Cristo ele morreu e ressuscitou, chegou a época da graça onde os gentios puderam começar a receber salvação. Isso foi há dois mil anos. e nesse tempo os judeus foram abandonados. Os romanos vieram e perseguiram os judeus, mataram muitas pessoas e os judeus não deixaram ninguém entrar em Jerusalém. No dia 14 de maio de 1948, Israel foi, recebeu a independência, mas o que foi mais importante é que lá no templo de Israel eles não podem entrar, porque agora já não, mas lá naquele lugar vai ser estabelecido o templo de Deus. O templo de Deus tem dois lugares em que Deus habita, tem lá no céu, lá aquele tabernáculo que o Moisés pegou como modelo para fazer na terra e depois tem o templo que Salomão fez. Não é, mesmo tendo essa igreja onde tem reunião dos santos, os justos, isso não é o templo, isso é apenas uma igreja, isso não é o templo de Deus, os cristãos se reúnem para poder louvar a Deus, não é que isso seja o templo, as pessoas entendem errado e falam, ah, por que dentro do templo de Deus as pessoas dançam? Não, aqui não é templo, isso não é um lugar santo, isso é um lugar normal, então a gente tem culto aqui, mas esse lugar não é especial e não é Deus não está somente aqui, quando Deus estava nessa terra, lá no jardim do Éden, Deus, através de quem ele apareceu? Através de Adão, porque Adão foi criado a imagem e forma de Deus, em Êxodo, lá no tabernáculo de Moisés, Deus estava ali, depois do templo de Salomão, Deus estava ali, e quando Jesus Cristo estava nessa terra, Jesus era o templo de Deus, e agora é igreja, é para reunir o nosso coração, é o templo de Deus, isso em si, esse prédio não é o templo, a gente vai utilizar aqui, desculpa falar, mas a gente pode alugar uma boate e tornar aquilo numa sala de culto, desculpa falar assim, mas a gente às vezes vende a igreja, vai para outro lugar, não é? Se isso fosse o templo de Deus verdadeiro, então ia ser um grande problema a gente fazer isso, está escrito na Bíblia o quê? Que vós sois o templo de Deus, que habita em vós o Espírito de Deus, então tem o templo do céu, e tem o templo aqui da terra que Moisés construiu, o tabernáculo, e quando você faz o sacrifício ali, que o pecado é perdoado ali, entenderam? É porque as pessoas não compreendem direito à Bíblia, por isso tem muitas igrejas e as pessoas porque a gente dança aqui, as pessoas nos perseguem por causa disso, se a gente fizesse isso dentro de um templo, todo mundo morreria na hora, aqui é um lugar que a gente presta culto, quando a gente não estiver aqui, a gente pode também prestar culto num presídio, pode prestar culto numa casa, porque é um tempo, é um momento santo, certo, mas esse prédio em si não é um lugar santo, entenderam? Santo é Jesus Cristo, sangue de Jesus Cristo, o espírito de Jesus Cristo que está dentro do nosso coração, por isso a gente chama nosso coração de templo, de templo, por isso, Pedro foi para o templo, eles foram para o templo, não é? O Pedro, os discípulos, então, primeiro era tabernáculo, depois era o templo que Solomão fez, e depois o Herodes fez uma igreja, um lugar para reunião, e assim, através dessas coisas, a verdadeira vida espiritual é o que está escrito dentro do nosso coração, não é que a mulher surpreendida e adultério, ela se esforçou para não cometer pecado, mas ela somente podia morrer apedrejada porque adulterou, ela, pelo seu esforço, não podia vencer desse pecado, hoje em dia, muitas pessoas querem se libertar do jogo de aposta, da lascívia, da droga, não dá, não adianta, mas Jesus Cristo ele falou que escreveria a sua lei no nosso coração, e quando eu percebo isso, essa lei escrita no meu coração me dá paz, me dá felicidade, me dá um poder que meus olhos não enxergam, e assim torna a minha vida santa, isso a gente chama o Espírito Santo, por isso depois que a gente recebe o perdão do pecado, o Espírito Santo no nosso coração, ele é muito precioso, quanto mais eu converso com ele, mais feliz e mais alegre eu fico, por isso o irmão Andy fala, pastor, eu fico tão feliz quando me lembro daquele tempo, queria voltar para aquele tempo, eu fiquei tão feliz, os viciados em drogas, quando eles param de se drogar, não é que eles ficam tristes, eles não ficam sofrendo, mas eles ficam felizes, o evangelista ele era um alcoólatra, e ele se esforçou para parar de beber, mas quando Jesus Cristo entrou no coração dele, ele não se lembra mais da bebida, de manhã, ele começava, amanhã como ele pegava duas garrafas de cachaça, enchia o copo, e já começava, mas depois que ele conheceu o amor de Jesus Cristo, ele automaticamente parou, Jesus Cristo trabalha no nosso coração, Jesus Cristo faz a gente se lembrar dele, se lembrando de Jesus Cristo, quando a gente deixa aquela mulher surpreendida do Téria, deixando aquilo, ela foi para diante de Jesus Cristo, ela pôde trocar o coração dela para alegria, felicidade, e assim ela pôde vencer a lascivia, pôde vencer o medo e a tristeza. Por isso, quando vocês vierem para a igreja escutarem a palavra, quando olharem para Jesus Cristo, que vocês se lembrem desse tão grande amor de Jesus Cristo, isso vai se tornar poder para você vencer o pecado, é Jesus quem vai vencer o pecado, a pessoa que não sabe que é Jesus que vence o pecado, ela se esforça, através das palestras de inteligência emocional, da IYF, é isso que a gente ensina, não se droga, não jogue, não beba, não é assim, muito assim, muitos jovens pararam de drogar, na Rússia também me encontrei com muitas pessoas que bebiam, na América do Sul também eu vi muitas pessoas que viviam de uma forma assim, errada e mudaram. agora, deixem essa vida espiritual de esforço, mas se lembrem da palavra de Deus, e esse amor de Deus é quem vai te santificar, que vai te lavar, que vai te abençoar, só de se lembrar disso você vai ficar feliz e contente, às vezes eu pego meu iPad e eu faço videochamada com os meus netos e eles vovô! Pessoal, quando o vovô vê eles, acha ele tão fofinho, ontem à noite também eu conversei com eles e conversei com meu pai, meu filho também, ah pai, assim, assim, a gente acabou bem a cantar, tá? É, ah, muito bem, e assim eu compartilho meu coração com meu filho, pessoal, é muito boa essa videochamada, né? É a melhor coisa que já criaram ultimamente, eu tô cansada à noite, mas quando eu lembro das crianças à noite, o meu filho, ele era bem brincalhão, mas quando eu vejo ele fazer o trabalho de Deus, eu fico muito agradecido, quando chega nessa idade, os pais brigam com os filhos por causa da herança, né? Mas eu fico muito agradecida, porque a gente trabalha com o mesmo coração, só ter isso já é uma bênção pra mim, eu fico muito feliz, porque a minha filha também trabalha, assim, pelo evangelho, né? E ninguém manda, mas ela gosta, se eu mandasse, eu acho que ela nem ia fazer, ela trabalha sem ter dia, sem ter noite pelo coral, e através desse coral, muitas pessoas recebem o perdão do pecado e são felizes, pessoal, hoje também, através desse culto de domingo, que dentro de todos os seus corações, Deus está escrevendo nos seus corações, a felicidade dele, a alegria dele, hoje eu falei bastante, o povo de Israel, esse tempo do povo de Israel foi deixado e chegou esse tempo dos gentios e agora vai voltar de novo esse tempo dos judeus, essa vez eu preguei no canal El Shaddai da Etiópia, eu já eu gravei a pregação de um ano, o irmão que traduz, tem muitas pessoas que falam inglês, né, mas, que fale aquela língua da Etiópia, é só o filho do pastor da Etiópia, ele veio domingo à noite, até sexta-feira, por quatro dias, a gente tinha que gravar cinquenta e três horas, então, por dia, onze horas, foi bem ocupado o negócio, a gente não conseguiu acabar tudo, né, mas a gente fez quarenta e quarenta e cinco, né, horas, essa vez a gente se encontrou com o presidente do canal El Shaddai, e ele está lá na Inglaterra, né, esse presidente, mas as pessoas, o povo da Etiópia, o Eunuco da Etiópia, ele é da Etiópia, eles não gostam da palavra Eunuco, eles não gostam muito dessa palavra Eunuco, eles odeiam essa palavra, então, diz que um Salomão, ele pegou o filho dele e foi para a Etiópia, então, eles falaram, os judeus, pessoas da Etiópia falaram assim, a gente é meio judeu, então, tem muitos judeus, né, ali, então, são três milhões e quinhentos mil audientes que assistem esse canal, e na Etiópia vivem muitas pessoas, então, está acabando o tempo dos gentios e agora está entrando o evangelho para os judeus, o nosso missionário está pregando lá em Israel e está acabando esse tempo dos gentios e nós, nessa época dos gentios nos tornamos filhos de Deus, povo de Deus e esse evangelho está voltando para os judeus, eu li hoje, hoje eu vou querer ler um pouco mais para compreender mais, Deus os abandonou por um tempo, né, e eles foram, eles morreram, foram perseguidos, sofreram na mão de Hitler, mas, novamente, se voltar o tempo dos judeus, vai ser estabelecido o templo de Jerusalém e eu acredito que vai chegar esse tempo, né, abençoado, por isso, esse tempo também, esse canal também, eu acredito que vai ser muito proveitoso para os judeus também, que vocês orem, pessoal, não é fazendo muitas boas obras que vocês vão se tornar luz, mas se vocês estiverem, o amor de Jesus estiver dentro de vocês, se o coração de Jesus estiver dentro de vocês, se o coração de Jesus estiver claramente dentro de vocês, vocês são luz e é isso que vai iluminar vocês, não é o seu esforço, sua decisão, esse amor de Jesus Cristo que está dentro de todos vocês, todos respondam, por favor, amém? Amém! Com essa força, vençam a maldição, a tentação e o mundo, até aqui. Amém!